Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com mais um vídeo de Guild Wars, mais um guia pra vocês aí, esse aqui vai ser um pouco mais fácil e esse aqui eu vou tentar explicar o mais breve possível pra vocês aí não se perderem. Esse vídeo é especial aí, que vocês já viram o título aí, que é mais uma parada pra quem tá começando agora, quem já é elitista no jogo, quem já joga há bastante tempo já sabe como é que funciona. Mas se você vier aqui e abrir o seu inventário, o atalho do inventário padrão aí, você pode trocar nas suas opções também, você vai ver que aqui embaixo, no canto inferior esquerdo da tela, você vai ver que tem um Wallet, Wallet significa carteira, se você abrir a carteira aqui você vai ver que tem bastante coisa aqui, então, pra que serve esse monte de coisa aqui? Pra que serve isso aqui? Isso aqui são moedas do jogo, né? Como o título já diz também. Então, aqui a nossa moeda primária que a gente tem são moedas mesmo, né? São 56 copper, 14 silver, 183 gold. Eu tenho 183 gold, 14 silver e 56 copper. Beleza? Então, assim, um gold é sem silver e um silver é sem copper. Fácil de entender, partimos pra próxima. Isso aqui a gente compra no Trading Post, alguns NPCs vendem a moeda primária do jogo é essa daqui, como eu já falei. Então, a gente compra aqui, várias coisas aqui no Trading Post e a gente gasta gold pelas coisas que a gente comprou no Trading Post, tá vendo a listagem aqui? Karma. Karma é uma moeda que foi introduzida também em 2012. A intenção era comprar sets com Karma, né? Sets de armadura, sets de arma com Karma. Então, de 2012 pra 2018, a ArenaNet expandiu, meio que esqueceu um pouco dessa moeda, agora que ela tá trazendo com o lançamento do Path of Fire. Então, a gente consegue, a gente tem alguns NPCs espalhados por Tyria, que você consegue comprar algumas coisas com Karma. Karma 5 que a gente tem agora, seriam algumas coleções, né? Algumas coleções, tipo a do sexto episódio da terceira temporada, que a gente tem uma coleção que a gente tem que coletar cinco backpacks Ascended. A gente coletando as cinco backpacks Ascended, dos deuses, né? A temática dos deuses, a gente ganha uma cesta de graça. Então, cada backpack dessa, acho que é 300 mil Karma. Isso aqui a gente ganha também fazendo eventos. Tem boost e tudo pra isso. Spirit Shards. Spirit Shards é uma moeda que você tem que ficar bastante ligado nela se você quer fazer o conteúdo endgame. A partir do momento que você pega level 80, que é o level máximo do jogo, não. Isso é uma parada importante. Eu vejo muita gente, é... Eu vejo muita gente confundindo level com mastery. As duas coisas são diferentes. Se eu abrir o meu menu aqui, você vai ver que eu tô no level 80. Eu tô no level máximo com esse personagem. Porém, eu tenho o rank de mastery 259. Incidentemente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o máximo de mastery rank é 259. Então, lembrando que se você tiver alguma das duas expansões, a partir do momento que você chegar no level 80, aqui embaixo não vai aparecer mais o seu level. Vai aparecer a sua mastery. Beleza? Então, Spirit Shards você ganha quando você tá no level 80, e você não tem mais nenhuma mastery regional pra treinar. Eu não tenho mais nenhuma mastery regional pra treinar. Se você quiser saber mais sobre mastery, volta no meu vídeo de mastery aí que eu falo. Eu já completei todas as de Path of Fire, eu já completei todas as de Central Tyria, e eu já completei todas as de Heart of Thorns. Ou seja, cada nível de experiência que eu ganho, eu ganho uma Spirit Shard. Então, a cada 254 mil de experiência que eu ganho, é uma Spirit Shard. Você pode achar 254 mil muito, mas tem vários conteúdos que você faz no jogo que dão XP muito rápido. Então, pulando pra próxima, a gente tem Laurel. Essa daqui é uma recompensa exclusiva de login. Então, pra cada conta que é paga, você tem essas recompensas de login. Então, a gente tem 28 recompensas de login, depois a gente volta pra primeira e vai se repetindo. A recompensa de número 2, a recompensa de número 9, né? A recompensa de número 16, 17, 18, 19, 21, a recompensa de número 21, a recompensa de número 23, são Laurels. Tá vendo? Então, essas recompensas aqui, você vai ver que você recebe um Laurel. Então, pra quê? Como é que eu recebo isso? Só logar no jogo. Loga no jogo todo dia e você vai receber a recompensa. É importante dizer que se você perder o dia, se você não logar por mais de 24 horas, ele não vai receber sozinho. Você tem que logar no seu personagem pra receber a recompensa. Então, aqui também, na Chest of Loyalty, você pode escolher entre Crafting Materials pra Ascended, Legendary Materials, Laurels ou Toms of Knowledge. Eu recomendo sempre escolher Laurels, porque isso aqui, pra quem tá começando agora, é uma fonte de renda bastante interessante pra você conseguir material T6 ou conseguir Gold. Eu vou informar mais pra frente sobre isso em um outro vídeo que eu não sei quanto que eu vou fazer. Então, beleza. Guild Commendations. Isso aqui, eu já tô no Guild Hall aqui, eu consigo mostrar pra vocês. Isso aqui é utilizado para você comprar armas ou coisas relacionadas à guilda. Tô aqui no Guild Hall. Tá vendo? Eu só tenho, ó, a nossa guilda aqui por enquanto, só tem nível 1 aqui de armas. A gente compra com... Nossa, eu tenho que trocar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo. A gente compra com moeda mesmo. Agora, se eu vir nesse NPC aqui, você vai ver que ele troca algum item, esses itens aqui são aleatórios. Ele troca algum item por Commendation. Então, essas moedas aqui você faz fazendo missão de guilda. Então, eu venho aqui no Armorer, né, que vem de armadura. As primeiras armaduras ela troca por Gold e se eu destravar o nível 2 pra cima, ela vai me destravar algumas coisas pra comprar com Commendation. Também é só no nível 2 pra cima. Agora, eu tenho algumas outras coisas também. Se eu não me engano, a minha miniatura também destrava com Commendation. Deixa eu ver. Aí, ó. Commendation. Miniatura também tem Commendation. Então, algumas outras coisas aí também são compradas com Guild Commendation. Lembrando que a qualquer hora você pode apertar aqui e ir no chat apertar, escrever barra wiki e selecionar, ó, Guild Commendation. Que, na hora que você apertar Enter, ele vai abrir uma janela no seu navegador, direto pra wikipedia do jogo, te mostrando, é, a pesquisa, né, o resultado da pesquisa. Beleza. É, mudando aqui pra Transmutation Charge. Isso aqui é fácil. Transmutation Charge, você recebe como recompensa de login. Aqui, ó. Você só recebe 3 recompensas a cada 28 dias. 3, é, Transmutation Charge a cada 28 dias. O que que eu tenho 324? Qual que é a melhor forma de conseguir Transmutation Charge? Pra que que Transmutation Charge serve? Beleza, eu vou falar primeiro pra que que ela serve. Ela serve nada mais, nada menos pra mudar a aparência do seu personagem. É, aqui no Guild Wars 2 a gente tem uma parada chamada Fashion Wars. Quem é da Folk vai rir disso aí, mas é verdade. Que o que que acontece? A gente aqui no menu de equipamento, a gente tem Wardrobe, né, que é o nosso guarda-roupa. A gente pode trocar a skin do personagem por qualquer outra skin, contanto que você tenha Transmutation Charge. Tá vendo? Cada skin aqui, você, você, é, custa 1, uma Transmutation Charge pra trocar a skin aqui, ó. Lembrando que, você pode trocar a skin de armas, de armaduras, desculpa. Você pode trocar a skin de armas. E você pode trocar a skin da Backpiece. Os trinkets você não consegue trocar a skin. Beleza? Então, por exemplo, essa daqui é uma Sended, ela não é uma Lendária. Essa daqui, se eu for colocar o mouse em cima aqui, ela tá em roxo ali em cima, The Bifrost. Porém, se você for olhar lá embaixo, ela vai tá escrito A Sended Staff. E esse Staff é um Staff de Raid, que eu consegui em Raid. O que que eu fiz? Eu vim aqui, esse Staff aqui, é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o Staff que eu tenho. Mas, eu vim aqui, como eu já tinha a skin da Lendária Destravada, fui lá e usei pra transmutar ela. É uma transmutação sem trocar o status. É um enlisque que a gente tem bastante no Gildewoss. Como é que eu adquiro mais Transmutation Charges? Basicamente, fazendo PVP ou WVW. Se eu vim aqui em Reward Track. E for na Reward Track, tem alguns Reward Tracks que te dão, tá vendo ali, ó. No T7, a segunda recompensa do T7 é uma Transmutation Charge. A mesma coisa com o WVW. Aqui, ó. O T7 ali, segunda recompensa, Transmutation Charge. Então, jogando PVP, jogando WVW, você tendo participação nos dois, você alguma hora vai receber. A melhor forma de você fazer Transmutation Charge é você jogando WVW. Por que jogando WVW, olha. Porque jogando WVW, você coleta muito desse Scourmish Chests. Tá vendo aqui? No Match Overview, se você for olhar, a gente tem aqui, ó. Cada baú desse aqui me dá um Scourmish Chests. Tá vendo? Todos os baús vão te dar pelo menos um Scourmish Chests. Algum te dá mais, outro te dá menos, né. Geralmente é no último que te dá mais. Então, você vai juntando. Se eu for clicar nessa Scourmish Chests aqui, Eu posso ver aqui que eu consigo comprar vários itens. A Transmutation Charge custa uma Scourmish Chests. Então, se você faz muito WVW, Você automaticamente pode ter muita também Transmutation Charge por causa das Scourmish Chests. Beleza? Deixa eu colocar aqui no banco de novo e a gente passa pra próxima. A próxima que a gente tem aqui é Badges of Honor Que é uma moeda de WVW. Essa moeda você ganha primariamente matando seus inimigos. Você, inclusive, aqui tem uma habilidade aqui Que eu não lembro se é em... Eu acho que é... Vamos ver aqui se eu acho... Provisioners... Aqui, ó. A quinta... A quinta recompensa aqui de Provisioners Master. Que você precisa de 35 de Rank pra destravar. É aumentar o número de Badges of Honor que caem. E você consegue dar loot em um guerreiro que você derrotou. Então, se você joga com Zugg, você praticamente tem bastante disso aqui. Badges of Honor. Beleza? Isso aqui você gasta também com skins de WVW. Você gasta com Siege. Você gasta com coisas relacionadas a WVW. Agora a gente vai para as moedas mais interessantes aqui do WVW. WVW Skirmish Claim Tickets. Isso aqui você ganha fazendo as suas Skirmish Chests. Então, cada Skirmish Chest aqui também... Além de te dar a Skirmish Chest... Cada Chest aqui do WVW. Além de te dar a Skirmish Chest, ela também te dá ali embaixo. WVW Skirmish Claim Ticket. Você é limitado a 365 Skirmish Tickets por semana. Ok? Mas depois que você acabar diamante, por exemplo, aqui... Eu não acabei diamante essa semana ainda. Então, se eu acabar diamante aqui, eu consigo repetir o diamante. Mas eu não vou ter essas recompensas aqui de Skirmish Ticket. Beleza? Então, é só a primeira vez que você completa o diamante aqui que você ganha esses Skirmish Claim Tickets. Esses Skirmish Claim Tickets são usados para comprar Ascended Armor, Armadura Ascended, Arma Ascended, Trinket Ascended, Receitas de Ascended e coisas do tipo relacionadas a WVW. É bom dizer isso aí, por quê? Porque todas as armas e armaduras que você compra, ou trinkets também, que você compra no WVW ou no PVP que tem o status Ascended, você pode escolher os status. Ela vem sem status. Então, a primeira vez que você vai usar ela, você escolhe o status que você vai querer colocar. É como se eu clicasse, desse dois cliques no andar aqui e fosse escolher o status. É importante dizer que você pode escolher entre todos os status do jogo, ok? Então, você pode falar, ah, mas Auron, na terceira temporada lá, aqueles trinkets da terceira temporada, você só consegue escolher os do Core e os da terceira temporada. Você não consegue escolher o do Path of Fire. Comprando por WVW e comprando por PVP, você consegue escolher todos os status, sim. Beleza? Então, aqui, a gente vem para Proof of Heroic. Proof of Heroic você não recebe mais no jogo. Mas ele era utilizado também, ele era utilizado para você comprar ou runas, ou é mais fácil, esse Proof of Heroic aqui é mais fácil logar, não dá para mostrar para vocês. O Proof of Heroic e o Testimony of Heroic. Porque aqui eu abro uma janela lado a lado aqui e informo para vocês qual é que é dessa situação. Aqui eu tenho o Heroes Notary. Esse aqui é o vendedor que você vai utilizar os Testimônias e o Proof of Heroics. Se eu vier aqui, na minha carteira, e ver que eu tenho 12 Proof of Heroics e 21 Testimônias of Heroics. Aqui, cada Testimônias of Heroics vale um Proof of Heroics. E você tem esses três itens aqui para comprar também. Na outra aba aqui, você consegue comprar com Proof of Heroics. Esses aqui, eles te dão esses Hero Points aqui para você treinar as especializações de Path of Fire e de Heart of Thorns. Então, se você joga muito WVW, você consegue treinar o seu personagem completo na especialização sem sair do WVW. É para isso que isso serve. Que esse Proof of Heroics servia. E no lançamento do Path of Fire, ele substitui o Proof of Heroics com o Testimônias of Heroics. Que faz praticamente tudo o que o Proof of Heroics faz. O que ele não faz, ele também consegue você trocar uma moeda pela outra. Beleza? Aqui na terceira, a gente tem, ó, um Assijus para comprar com o Testimônias of Heroics. Na quarta, a gente consegue comprar com o Proof. A gente consegue comprar aqui várias, tá vendo? Várias runas, várias Assijus. De Heart of Thorns agora. A gente consegue comprar várias runas, várias Assijus. Isso aqui você ganha fazendo cada ranking que você upa aqui no Path of Fire. Cada ranking que você upa no Path of Fire, não, desculpa, no WVW. Você vai ganhar essa Chest of the Mistres aqui. Cada Chest of the Mistres vai te dar um Tommy of Knowledge. E uma quantidade aleatória de Testimônias of Heroics. Se eu der dois cliques aqui, por exemplo. Você vai ver que eu ganhei um Tommy of Knowledge e oito Testimônias of Heroics. Então, cada ranking que você upa, você vai ganhando. Alternativamente, também, algumas Reward Tracks. Por exemplo, essa daqui, de Crystal Desert. No final dela, na hora que você abre o Desert Armor Box, você recebe dez Testimônias of Heroics. Ok? Então, passando para a próxima aqui, Diodes. Diodes é uma moeda exclusiva de um mapa que foi lançado... Acho que foi... Nossa, tem tanto tempo que foi lançado o mapa que eu nem lembro. Mas eu acho que foi naquela época da Scarlet. Se eu não me engano. Invasão da Scarlet. Mas essa moeda só funciona em Dry Top. Para quem não sabe, Dry Top tem um esquema de Tier, né? Cada evento que você faz, se você distribuir a galera aqui sobre o mapa de Dry Top, você vai upando o Tier do mapa. E você tem vários vendedores que te vendem receitas e outros itens nesse mapa. Todos esses itens aqui são vendidos. E você precisa dessa moeda de Yod. Ok? Então, você não consegue comprar se não tiver essa moeda de Yod. Tem alguns NPCs lá que vendem por umas outras moedas. Mas a de Yod é a principal. Zephyr White Lockpicks serve para você abrir os baús que tem naquele mapa em Dry Top. Beleza? Beleza, agora a gente vai chegar aqui numa que vocês provavelmente já sabem. Bandit Chest. Bandit Chest é uma moeda de... Silver Wastes. Quem nunca fez Gold em Silver Wastes não vai saber. Quem já fez Gold em Silver Wastes vai saber. Bom, Bandit Chest serve para você gastar em... Algumas coisas dentro de Silver Wastes aqui. Você pode comprar algumas coisas Acended depois que você liberar na coleção. Você pode comprar essas Bandit Skeleton Keys aqui que são usadas para abrir Lost Chests em Silver Wastes. Quem fez Reba e quem fez Chester em Silver Wastes vai saber para que essas duas aqui servem. Quem não fez, saiba que você vai gastar essas duas moedas aqui, né? No caso da chave não é uma moeda. No caso da chave não é uma moeda. No caso da chave não é uma moeda em Silver Wastes. Nesse mapa aqui. Você vai usar exclusivamente nesse mapa. Beleza, então aqui Bandit Crest e Bandit Skeleton Key você vai gastar somente em Silver Wastes. Eu vou para um mapa melhor aqui para explicar. No Build Hall é muito melhor para explicar do que ali no Mistlock Sanctuary. Porque toda vez que eu tenho que abrir o mapa, eu tenho que clicar nos níveis inferiores do mapa para poder ver. Então aqui, a gente abrindo aqui a nossa Wallet novamente, a gente vem para essas outras moedas aqui. Airship Party e Packed Row Bars. Airship Party você vai gastar no primeiro mapa de Heart of Tornos, que é Verdun Brink. Você vai conseguir essa moeda fazendo eventos pelo mapa. Essa moeda serve para você gastar com NPCs dentro desse mapa também. Então você tem que ter o Heart of Tornos para você poder acessar. Packed Row Bars vai ser o mesmo esquema de Dry Top e o mesmo esquema de Silver Wastes. Tem alguns containers dentro de Verdun Brink que você só vai conseguir abrir se você tiver a Packed Row Bar. Beleza? Oxi! Desculpem o corte, mas é que eu tive que tratar de um assunto sério aqui. Beleza. A gente estava aqui em Lampes of Aurelion. Lampes of Aurelion e Exalted Keys vai ser a mesma coisa de Packed Row Bars, Airship, blá blá blá. Basicamente é Lampes of Aurelion. Você vai no segundo mapa de Heart of Tornos. A gente tem até alguém aqui da Guilda fazendo. A Auric Basin. Você vai fazer eventos aqui nesse mapa. Para participar do meta você vai ganhar Lampes of Aurelion. E a chave você vai abrir baús que tem nesse... Qual é que é o nome da chave? Exalted Keys. Essas chaves você vai abrir baús para poder pegar itens aleatórios aí para você fazer o seu salvage. Ley Line Crystal. Ley Line Crystal é a mesma coisa, galera. Ley Line Crystal você vai pegar no terceiro mapa, que é o pior, né? É o pior mapa do Heart of Tornos, desculpa. Você vai pegar fazendo eventos nesse mapa. E você vai pegar essas Vials of Check Acid também fazendo eventos no mapa. A diferença é... Ley Line Crystal juntamente com Lampes of Aurelion e Airship Parties você vai gastar com vendedores para comprar coisas relativas ao Heart of Tornos. E o Packed Crew Bar, Exalted Keys, Vial of Chessy Acids, Check Acids. Você vai usar exclusivamente para abrir os containers que estão nesses mapas. Ok? Olha um Tunis passando ali. Machete. Machete. E você vai pegar... Em Dragon Stand, né? Dragon Stand é um mapa um pouco mais complicado. E essas machetes são utilizadas exclusivamente para você abrir uns containers que tem pelos mapas aqui, nos três caminhos aqui, né? Então você completa uma parte do meta, ele vai liberar acesso a algumas machetes. Alguns containers para você... Na verdade, alguns containers para você utilizar essas machetes. Beleza? Provisionist Token é uma parada que você só vai precisar se você fazer... Se você tiver a intenção de fazer Legendary Armor de Raid, ok? Se você quiser fazer Legendary Armor de Raid, você vai precisar de Provisionist Token. Provisionist Token você vai achar vários NPCs exclusivos pelos mapas de Heart of Tornos. E esses NPCs vão trocar armas específicas raras por Provisionist Token. Se você quiser olhar quais armas que eles trocam, aonde eles estão localizados, eu aconselho você a procurar na wiki do jogo, porque você consegue trocar 10 por dia e todos os 10 NPCs estão em locais, assim, mega diferentes. Magnetite Shards é a moeda de Raid, moeda de Raid de Heart of Tornos. Então todas as 4 alas de Heart of Tornos, assim que você completar um evento ou matar um mestre, vai dropar Magnetite Shards. É importante dizer que você só pode pegar 150 dessa por semana, ok? Então, reseta na segunda-feira. Toda segunda-feira reseta as alas de Raid, reseta também as missões de Guilda. Então, aqui você consegue 250, não, 150 por semana se você fizer todas as alas de Raid, ou então se você fizer as Raids aí. Então, Unbound Magic é uma moeda exclusiva. É importante falar também em Magnetite Shards, desculpa, que você consegue comprar Ascended Armor, Ascended Weapon e Trinket. É outra maneira de você conseguir bem mais barato, ok? Então, Unbound Magic. Unbound Magic é uma moeda da terceira temporada. Todos os mapas da terceira temporada você vai conseguir usar essa moeda aqui. Inclusive, a maioria dos vendedores requerem essa moeda aqui. Você vai conseguir fazendo eventos, ou você vai conseguir pegando, por exemplo, essas coisas aqui que você consegue no evento. Por exemplo, eu vou pegar duas dessas daqui. Eu já fiz uma run de Winterberry aí no YouTube. Quem quiser saber como farmar um Winterberry, é só olhar o vídeo aí também. Então, se eu consumir, por exemplo, um Winterberry ou qualquer outra daquelas moedas lá que a gente gasta minando, fazendo farm, eu ganho aqui Unbound Magic, que é uma quantidade aleatória de Unbound Magic. Então, esse Unbound Magic eu vou gastar no vendedor em todos os mapas. Então, se você começar a fazer em um mapa, você vai gastar em outro mapa também. Beleza? Então, esse aqui é usado para comprar coisas variadas também. Beleza, galera? Trade Contracts e Elegy Mosaics, aqui, você vai gastar em Path of Fire. Os mapas de Path of Fire vão utilizar Trade Contracts e Elegy Mosaics. Trade Contracts você vai utilizar para comprar basicamente minis, receitas, esse tipo de coisa. Você vai achar em qualquer vendedor aí de Path of Fire, que você achar nos mapas de Path of Fire, vai ter alguma coisa para trocar por esse Trade Contract. Você consegue fazendo missão e fazendo bounty. Elegy Mosaics é uma moeda que até pouco tempo era exclusiva de bounty. Agora, tem alguns eventos, alguns meta-eventos também dão essa Elegy Mosaics. Essa Elegy Mosaics aqui, você precisa para você fazer a coleção das armas funerárias, né? É o nome das armas. Que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir comprar aqui em Desert Highlands, mais especificamente um NPC que fica aqui dentro de Tomb of the Primeval Kings. Então, quem gosta de skin aí, já vai juntando e vai lá para comprar. Trader's Key é uma chave que você consegue nos mapas de Path of Fire fazendo evento e é basicamente o mesmo esquema aqui dessa Vial of Chack Acid, Machete, Exalted Key, Practical Bar. A diferença é, essa Trader Key, ela vai valer para todos os mapas de Path of Fire e os mapas também da quarta temporada. Então, é unificado. Eles não fizeram várias moedas aqui para vários mapas, entendeu? Então, essa daqui é uma chave que você vai usar para abrir alguns baús nos mapas de Path of Fire e da quarta temporada. Esses baús contêm itens aleatórios também, não preciso falar, você já sabe. Volatile Magic é o mesmo esquema de Unbound Magic, só que para a quarta temporada, para os mapas da quarta temporada. Então, o primeiro mapa da quarta temporada te dá muito Volatile Magic, o segundo mapa também vai te dar muito quando lançar o terceiro e assim vai. Isso aqui você vai trocar também, na mesma forma, com os NPCs, né? Às vezes você quer comprar um node, às vezes você quer comprar alguma coisa lá dentro do mapa, então você vai usar Volatile Magic basicamente para fazer tudo. Quem faz muito aí farm de stun vai saber o que é isso aqui e vai falar o quão difícil que é farmar esse troço. É muito enjoado. No momento está muito enjoado porque a gente só tem o mapa, né? Às vezes em outros mapas é mais complicado. Quando a Arena Net lançar os outros mapas. Fractal Relics e Pristine Fractal Relics você vai conseguir exclusivamente fazendo conteúdo de Fractal. Fractal Relics você vai conseguir dentro de Fractals, na última chest de Fractals, alguns inimigos dentro de Fractals têm a chance de dropar. Pristine Fractal Relics você só vai conseguir fazendo as Daily Fractals. Então se você completar essa categoria aqui, cada uma dessas aqui vai te dar pelo menos uma Fractal Relics. Beleza. O que é Fristine Fractal Relics? Desculpa. O que é Fractal Relic? Você consegue trocar ela. Você consegue trocar por várias coisas relacionadas a Fractal. Você consegue trocar por receitas, você consegue trocar por algumas Grand Master Marks, se eu não me engano. Não Grand Master Marks, mas as receitas da Grand Master Marks. E a Pristine, que é a melhor de todas, você consegue trocar por Anéis Ascended, você consegue trocar por Skins de Fractal. E eu acho que, se eu não me engano, é uma combinação das duas aqui. Deixa eu... Pra falar melhor pra vocês, eu vou voltar pra Mistlock Sanctuary aqui. Porque é muito melhor de eu chegar lá no NPC e mostrar pra vocês. Então, assumindo aqui que a gente tem uma sessão aqui de NPC de Fractal. Então, aqui eu preciso de, ó, as Fractal Relics aqui. Eu posso trocar por várias coisas, ó. Uma Back Piece, né, um protótipo. Eu posso trocar por alguma Bag de Slot aqui. Eu não gosto muito dessas Bag de Slots, apesar delas serem relativamente baratas. A receita aqui da Lendária. Da Lendária não, da Ascended que usa pra fazer a Lendária. Mishik Clover também, uma receita direta. A gente vai conseguir trocar por Salve Kit também. O que mais? E receitas aqui pra forjar coisas Ascended. A gente consegue trocar... Ela também, por mais o que? Vamos ver aqui. Vial of Condense. Isso aqui tudo é pra forjar alguma coisa. Por exemplo, Anel Atunid, Anel Infused, essas coisas. D-Royal também vai usar bastante, né. D-Royal, inclusive, é um YouTuber barra Twitch que colocaram um personagem... Como ele faz Fractal pra caramba, colocaram um personagem no jogo em homenagem a ele. Então, aqui, isso aqui são alguns bônus destravados pra conta. Quando você compra esse bônus aqui, você vai usar Fractal Relic também. É, você vai destravar um bônus aqui pra sua conta permanente. Você vai usar aqui também pra comprar poções aqui, pra Fractal. Vai trocar por Integrated Fractal Matrix, né. Usar também... Isso aqui é bastante importante. Você vai usar pra trocar por Ascended Armor. Isso aqui eu não tinha certeza se era Fractal Relic ou se era Christine, mas tô vendo aqui que é Fractal Relic. Então, você vai conseguir trocar por Ascended Armor, por Armadura Ascended, por Arma Ascended. Por Receitas, você vai ter que trocar a Fristine, né. Tônico que não tem nada. E outro NPC aqui, acredito que é só Fristine. As Fristines aqui, você consegue trocar por Anéis, né. Então, você consegue pelo menos um anel por dia. Então, os Trinkets Ascended aqui, você consegue por Machine. Eu, inclusive, se você estiver fazendo Ascended, eu recomendo fazer ou Bloodstone Fan, porque você consegue resetar também os de Bloodstone Fan. Ou PVP ou WWW. Nunca faça por Fractal. Não compre esses aqui, porque é muito caro. E a gente vai ter aqui algumas outras que eu queria falar. As Gemas aqui, eu vou pular todas essas aqui e eu vou falar depois o quê. Desculpa pelo outro corte, galera, mas é que resolveu passar um helicóptero bem baixo aqui. Tipo assim, o cara devia estar achando que eu estava gravando um vídeo e passou o helicóptero bem baixo assim e acabou fudendo o áudio. Então, desculpa aí, galera. Então, aqui, as Gemas. Gemas aqui, você vai ou comprar ela com dinheiro real, usando cartão de crédito, ou você vai trocar aqui Gold por Gema. Beleza? Como eu não tenho nenhuma Gema no momento, ela vem aqui pra baixo. As que você não tiver, vão lá pra baixo. O Ticket de... Eita! O Ticket de PvP e Ascended Shard of Glory é o mesmo esquema aqui do Skirmish Clan Ticket e Bad of Honor. A única diferença é que você faz por Conquest. Então, tem muito tempo que eu não faço Conquest, que é o PvP. O PvP estruturado, no caso. Então, tem muito tempo que eu não faço Conquest, então eu não tenho nenhum Ticket, nem a Ascended Shard of Glory. Você vai gastar lá dentro do PvP também, seja comprando armadura lendária, armadura lendária, olha que merda. Armadura Ascended, arma Ascended, ou comprando as Back Pieces pra você fazer a lendária Ascended de PvP. Essa é a correção. Beleza? Então, Gating Crystals. Aqui, a gente vai chegando em Gating Crystals. Gating Crystals é a moeda das Rades de Path of Fire. Então, no momento, você só consegue 50 por semana, né? Porque só tem uma ala de Rade liberada em Path of Fire. Foi a que veio com o primeiro episódio. Seals of Betleton, Manifestos of the Moletair e essas outras aqui, moedas, Ascalonian Tears, Deadly Bloom, Flame Legion, Char carvings, Symbols of Kolda e Knowledge Crystals. São moedas de Dungeon, que é um conteúdo que tá meio morto aqui no jogo. Se eu vier aqui no NPC, inclusive esse NPC aqui você tem também em Lions Art. Um NPC, não esse aqui, um NPC, mas você tem um NPC parecido que vende skins aqui, né? Skins não, ele venderia arma e armadura mesmo. Inclusive ele te vende um aqui por 500, que é um gift lendário, que é pra você forjar uma arma lendária. Então, olha na wiki o que você precisa se você estiver fazendo uma arma lendária, que às vezes você precisa de fazer Dungeon. Ou não também. Tem um outro jeito de conseguir essas moedas aqui de Dungeon, né? Cada moeda aqui é específica de uma Dungeon, você vai gastar com esses NPCs lá, em Lions Art, ou em qualquer outro desses lounges aqui que tem infinitos, né? Então, como é que você vai conseguir da outra maneira? Fazendo PVP ou fazendo WWW? A Reward Track aqui, se você for escolher uma Reward Track de Dungeon, ela vai te dar 240 da moeda de Dungeon cada vez que você completar aqui do 0 ao... Do tier 0 ao tier 8. Na hora que você chegar no tier 8, você vai ter recebido 240 de moeda de Dungeon. É muito mais rápido você arranjar um grupo e fazer a Dungeon se você estiver farmando algum conteúdo de Dungeon. Porém, se você não gostar de Dungeon e você gostar só de PVP ou só de WW, essa é uma alternativa pra você conseguir a moeda de Dungeon, pra pegar aquela skin de Dungeon que você quer bastante. Vamos ver aqui se tem mais alguma outra. Não, o resto eu já expliquei. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Tenta também me falar o que eu posso falar no próximo vídeo aí, galera. E se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei ali embaixo, né? Compartilhar o vídeo com os amiguinhos, afinal, Guild Wars 2 aí tá de graça, né? Uma parte do jogo tá de graça. Inclusive, se você é novo aí e tá querendo jogar o jogo, bem-vindo ao canal, eu sou o Auron, né? E se você quiser passar pro seu amiguinho, eu agora também tenho um link de afiliado pra galera que começa, que tá começando a jogar o jogo gratuitamente. Ele vai tá na descrição abaixo, então se você quiser passar pro seu amiguinho o link pra ele começar a jogar o jogo, criar a conta, considere passar esse link que tá na descrição abaixo aí, porque você vai tá ajudando o canal. Então, até a próxima live ou até o próximo vídeo, eu sou o Auron mais uma vez e vazei. Fui, galera!